Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Rath, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Como vocês estão? Hoje nós iremos falar aqui sobre quem é o personagem misterioso no último trailer do God of War Kranok que o Kratos aparece carregando ali nas costas, fugindo, provavelmente resgatando este personagem. Hoje nós vamos mostrar com algumas provas quem é esse personagem e que muitos estavam especulando que seria o Freyr. Será? O Angry Boulder? Será? Nós vamos comentar disso aqui, vamos comentar também aonde eles estão, por que eles estão pegando esse personagem e meio o que está acontecendo aqui, tá? Então antes de começar o vídeo não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e vem comigo para o vídeo. Muitos estavam especulando sobre esse personagem aí, se era Angry Boulder que apareceu ali nos trailers mas não, o cabelo é diferente, a vestimenta é diferente, tudo é bem diferente, até a situação em si que a gente vê aqui não me remete nada a ela, mas vamos lá, se você estava pensando que essa pessoa é o Freyr, que é o irmão gêmeo da Freyr sim, você está correto e de fato sim, é o Freyr, mas bem, a gente precisa ver as pistas e descobrir o porquê que nós estamos tratando do próprio Freyr aqui, e que local é esse que nós estamos e que situação possivelmente é essa que nós estamos para resgatar o Freyr. Bem, a gente sabe que o Freyr, ele é um personagem basicamente confirmado afinal de contas, ele está vindo na edição de colecionador como um bonequinho de madeira vem ele e a sua irmã, a Freyr. E essa aqui já é a primeira pista, porque se a gente for analisar este bonequinho de madeira a gente consegue ver que o Freyr, ele possui um cabelinho um tanto diferente que a versão da sua irmã e também que ele possui uma vestimenta verde por baixo, exatamente a mesma cor de vestimenta que nós vemos aqui o Kratos carregando ele nas costas. Além disso, o cabelo parece ser muito parecido com a própria pequena escultura de madeira que aparece na versão de colecionador do God of War e também que o personagem que o Kratos está carregando possui uma bainha de uma espada nas costas e também o bonequinho possui uma espada nas costas. Historicamente errado, sim, mas possui. E bem, na verdade, a presença dos elfos aqui mais do que confirma ainda que nós estamos lidando com Freyr. Voltando para o God of War 2018, nós temos toda aquela briga dos elfos negros com os elfos da luz pelo controle da luz de Alfheim. Quando o céu está vermelho, por exemplo, é porque a luz está suprimida e isso quer dizer que os elfos negros estão no comando. Porém, quando o céu está azul isso significa que os elfos de luz estão no comando. E quando chegamos a Alfheim nós conseguimos ver que existe um monumento ali de criação feito justamente para o próprio Freyr que é o único deus que é bem-vindo naquele local. Então, os elfos de Alfheim têm um carinho muito grande pelo Freyr. O templo de Freyr. O anel é tão lindo quanto eu lembrava. Freyr. Um deus Vanir. Irmão da Freyr, aliás. Freyr tem uma longa história com elfos. Um dos poucos deuses bem-vindos aqui. Após liberarmos ali a luz no Alfheim no jogo de 2018, a gente encontra o seguinte pergaminho que diz a luz voltou a ser nossa, mas não há tempo a perder. Somente o retorno do Sr. Freyr pode garantir a paz. Certamente, formos liberados por forças enviadas sob o seu comando, como a espada lendária. Contudo, o próprio Freyr continua desaparecido e agora devemos ajudá-lo. Alguns acreditam que ele tenha voltado para Valheim. Outros creem que ele esteja preso em Asgard. Ambos caminhos estão bloqueados. Com o templo assegurado, todos os elfos devem procurar nosso senhor perdido. Então, a gente vê que o Freyr, além de ser muito querido pelos elfos, ele tem alguma coisa que ele faz, alguma importância ali, que ele vai conseguir garantir a paz no mundo dos elfos. Outro pequeno detalhe que conseguimos ver também é que no momento que estamos ali resgatando o Freyr, ele só possui a bainha e não há nenhuma espada dentro da bainha. Por que essa espada lendária foi dada aos elfos? E a gente consegue agora entender o porquê nós temos elfos aqui como se não estivessem atacando a gente. Se a gente vê que tem um elfo indo para uma direção ou indo para outra, como se eles estivessem nos ajudando. Mas existe um outro por aí por causa disso. Na verdade, os elfos de luz que são aliados do Freyr e os elfos negros não. Ou pelo menos é o que o enredo todo indicou até agora. Ou será que o Freyr é o cara que vai unir os elfos? Mas enfim, acontece que a gente consegue ver vários elfos aqui. E se a gente parar por algum momento, a gente vai notar que muito possivelmente esse aqui não são os elfos que a gente encontra em Alfheim, no God of War de 2018. E sim, são os elfos de luz. Nós não vemos em nenhum momento os elfos de luz lutarem no God of War de 2018. Mas aqui pode ser que sim, eles vão lutar. E na verdade, eles ficam em guerra constantemente com os elfos de escuridão. Então sim, eles também são guerreiros. E a gente consegue ver pela vestimenta que é uma vestimenta muito mais clara do que as vestimentas dos elfos negros que tendem a ser ou escura ou cinza. Puxando para o escuro também. São tons bem cinzas de cores. Os elfos, na verdade, eles são muito parecidos. Isso porque ambos vieram de Alfheim. Ambos são basicamente a mesma raça. Então é perfeitamente plausível e possível a gente fazer essa confusão ainda mais numa cena rápida como essa. Inclusive, nesse frame a gente consegue ver o rosto de um dos elfos. E sim, a gente consegue ver que há muito mais uma semelhança com os elfos de luz do que com os elfos de escuridão. Então em algum momento nós iremos nos aliar aos elfos de luz. E nós iremos resgatar e ir ao resgate de Freyr. De acordo com o próprio texto que diz que ou ele está em Valheim ou que ele foi preso em Asgard. E aqui nós temos um outro dilema. Onde nós estamos? Será que vamos até Vanaheim neste caso salvar ou pegar o Freyr de alguma forma ou em Asgard? Porque aqui dá a impressão de que a gente resgatou ele de uma prisão. E que nós estamos fugindo por causa disso. Mas por um outro lado, a ambientação toda nos indica que nós estamos em Vanaheim mesmo. Bem, a primeira coisa que nós podemos observar é o céu. Aqui nós vemos que o céu está escuro. Embora essa vegetação aqui seja muito parecida com a vegetação de Alfheim. Alfheim está sempre iluminado por uma luz, um céu azul ou um céu vermelho. Dependeram se está sendo dominado pelos elfos de escuridão. Mas é uma coloração diferente de céu que está aqui. Aqui parece algo que está acontecendo à noite. Não, não é porque está cheio de árvore e está deixando escuro. A gente consegue ver momentos em alguns trechos do céu e de fato está escuro, está de noite. Segundo é que essa vegetação parece muito com a visão de Vanaheim que nós temos lá da casa de Freya. Onde nós podemos ver um pequeno vislumbre de como é a vegetação. E ele é feito por árvores muito grandes e provavelmente com esses trechos de floresta. E por último, nós conseguimos ver que existe cipóis puxando as árvores. E bem, eu achei que inicialmente é o próprio Freya que podia estar usando esses cipóis. Para poder derrubar a árvore e atrasar o que está seguindo a gente do que a gente está fugindo. Mas, para mim, parece que é a pessoa que está perseguindo a gente que está usando isso aí. Lá no vídeo de descobertas que a gente falou, eu cogitei a possibilidade de ser a sua própria irmã. A irmã gêmea do Freya, a Freya. Que vai nos perseguir durante todo o jogo. Mas vale lembrar que esta magia, entre aspas, de usar os cipóis não é algo exclusivo da Freya. E sim, de qualquer Vanir, qualquer deus que reside em Vanaheim. Então, pode ser Freya, mas pode ser qualquer outro deus. E pode ser até o Freya, se ele tiver sido levado à força neste caso. Mas a gente consegue ver que esses vinhos, eles estão atrasando o Kratos e não ajudando. Porque cai muito em cima, inclusive uma das árvores cai na frente dele. Então é para atrapalhar o Kratos. E só mais um detalhe bônus que tem a ver com aquela água viva que aparece lá nos céus subindo em Alfheim. Muito possivelmente, ela tem a ver também com Vanaheim. Não sei o que vai acontecer para ela aparecer aqui. Mas nos conceitos ali do mural de viagem para Vanaheim no God of War 2018. E alguns conceitos de arte. A gente vê que há uma predominância de pequenas águas vivas. Então essa criatura muito possivelmente veio direto de Vanaheim. Isso aí não tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, mas é um bônus aí. Mas qual que é a conclusão para mim? Em algum momento nós vamos nos aliar aos elfos brancos. Nós vamos precisar ir para Vanaheim para poder pegar o Freya por algum motivo. Eu acho que esse motivo pode ser o fato de que estamos reunindo pessoas para lutar no Ragnarok ao nosso lado. E a condição dos elfos ajudar a gente seria resgatar o Freya, que é meio que o seu salvador. É o cara que vai garantir a paz ali de Alfheim. Então para eles é importante, inclusive o próprio manuscrito diz isso. Que todos os elfos devem procurar o nosso senhor perdido. E assim vamos precisar fazer essa troca para ter a ajuda dos elfos. E eu ainda fico com a coisa na cabeça, né? A questão é que aqui nós estamos auxiliando de fato os elfos brancos ao que tudo indica. Mas eu ainda quero entender o porquê aquele líder dos elfos falou que a gente estava cometendo um erro como se a gente estivesse do lado errado. E isso é algo que eu quero saber bastante. E é isso meus queridos, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele seu like para fortalecer o vídeo. Eu agradeço bastante. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau.